E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um desafio onde eu só vou poder usar, independente do tema, o vestido trendsetter. É o famoso vestido da Ariana Grande, que quando você consegue 6 mil estrelas, você tá conseguindo esse vestido. Ele é muito, muito lindo, só que eu nunca usei e talvez esse seja o momento ideal. Posso ser que dê muito ruim e posso ser que dê muito bom. Então já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações pra estar por dentro de tudo que está acontecendo no Dressing Press. Já me siga também nas minhas outras redes sociais que eu vou estar deixando aí na tela pra vocês verem. E vamos lá pro vídeo! Bom, começou a partida e o tema é cores do arco-íris. E gente, eu acho que vai dar bom e vocês? Porque tipo, não é nada tipo formal. Não sei se a palavra certa é formal, mas é mais temas assim que não dá pra usar o vestido, entendeu? Porque é muito pá. Então vamos fazer uma maquiagem aqui, que eu quero fazer uma maquiagem mais rápida possível, porque eu não quero perder muito tempo. Eu vou estar usando essa boca aqui, que eu achei ela muito linda. Vamos estar usando esse contorno aqui. Vou estar colocando alguns nariz e um blush. Mas gente, eu tinha uma ideia muito legal, que a gente pode estar colocando simplesmente manchinhas na nossa cara e pintando as manchinhas. Eu vou estar tentando colocar as três manchinhas. E gente, o que vocês acham? Eu acho que vai ficar muito legal no final. E quando eu terminar a minha personagem, eu quero muito que vocês me digam se eu superei a expectativa de vocês ou não. Tinha esquecido, gente, de mudar a ordem, porque tava tampando a minha maquiagem em todas essas manchinhas. Então é importante que vocês mexam essas coisas aqui na maquiagem personalizada. Bom, agora vamos pra parte do cabelo. Que na parte do cabelo eu quero fazer uma coisa totalmente improvisada, porque eu não faço nem ideia de como eu vou fazer esse cabelo. Só que eu quero fazer o cabelo muito bonitinho, entendeu? Talvez eu use esse cabelo aqui, mas o que eu mais quero mesmo é pegar todos esses cabelos de coque e deixar somente a franja deles. E eu acabei de decidir que esse cabelo liso aqui não vai combinar com o que eu quero fazer. Mas eu acho que esse aqui, amigos, vai dar certo. Só essa parte aqui e, nossa, muito lindo mesmo. Não perdi tempo com a maquiagem, mas perdi muito tempo com o cabelo. Então a gente vai tentar, assim, colocar algumas coisas mais coloridas aqui na minha personagem. E o principal, né, gente, o vestido. Tava pensando aqui, cara, se eu colocar uma cor normal, não vai ficar no tema. Mas, gente, eu acabei de encontrar a coisa ideal. Isso aqui é literalmente o arco-íris. Com esse vestido fica muito, muito perfeito. Eu acho que nesse tema, gente, a gente vai arrasar. Pelo menos esse eu tô me garantindo, gente. Será que eu coloco uma coroa ou uma florzinha colorida? Nossa, tá muito fofo. Aproveitar e também colocar essas luvas. E vou colocar colorida também pra as pessoas não falarem, não, mas você não tá no tema. Eu tô literalmente colorida. Tive uma ideia, eu vou pegar essa bolsa aqui, gente. O que vocês acham? Eu vou pegar essa bolsa aqui e eu vou deixar ela colorida de, tipo, roxo. Eu acho, porque... É que as pessoas digam que eu não tô colorida. Aí eu quero estar colorida o suficiente pra impedir que isso aconteça. Bom, e aqui temos uma coroa. Uma coroa lindíssima. Só que, gente, queridos, eu acho que eu não vou estar usando essa coroa. Mas o nosso look final tá pronto. O que vocês acharam? Vou até salvar. Começou a hora do desfile. E a nossa personagem está de Vônica. O que vocês acharam? Quero muito saber o que vocês acharam. Então deixem nos comentários. Colocar poses que mexem muito pras pessoas verem que eu tô o próprio arco-íris. Ai, gente, eu achei ela a coisa mais fofa do mundo. E os vencedores são... Gente! Eu jurava que as pessoas iriam me julgar dizendo que não, eu não tava com arco-íris. Mas, nossa, a gente foi muito bem recebida. Tô muito, muito, muito feliz. É porque, gente, essa é a primeira vez que eu tô usando esse vestido. Mas agora a gente vai ter que trocar de servidor pras pessoas não ficarem com ódio da nossa cara. Cheguei na próxima partida. Simplesmente, o tema é atrasado para escola. Gente, como que a gente vai estar usando o vestido? Bom, na verdade, tem uma forma. Na verdade, tem uma forma muito boa. A gente pode inventar uma história, por exemplo. Cheguei atrasada na escola porque fui pra uma festa. Vai ser esse. Vai ser essa a minha desculpa pra estar usando o vestido. Então, a minha ideia de maquiagem... Isso é tipo uma maquiagem que foi muito usada à noite. Entendeu? Tipo, muito cansada, desgastada. Não tirou a maquiagem nem o vestido. Ou se não, ela passou a noite acordada. Ela não dormiu. E depois foi pra escola. Gostaram? Gostaram da minha ideia? Ou seja, a minha personagem... Eu tô criando a fubanga, gente. Tô criando a fubanga. E pra combinar com o batom dela, eu vou colocar esse vestido vinho mesmo. E vamos tentar aqui estar fazendo alguma coisa pra deixar um pouquinho melhor. Cara, eu procurei muito o que eu podia estar melhorando. Mas eu não encontrei nada. Vou estar colocando esse celular. E hora da fubanga de VAR na passarela. Não, já tinha escrito aqui, meus filhos, porque é pra as pessoas entenderem. Mas se bem que eu acho que aqui só tem gringo. Mas enfim, né? Fiz a minha parte. Eu traduzo tudo o que eles falam. Eles não podem traduzir o que eu falo? Hora da votação. Eu sabia, gente. A gente nunca queria pegar o pódio. A gente tava fubanga, ridícula. Gente, meu Deus. A gente só não ficou em último lugar porque a menina ficou com zero. Porque ela acabou de entrar. Só por isso que ninguém conseguiu votar. Chegamos na nossa próxima partida. Bom, gente. E basicamente esse tema é de uma estética mais delicada, mais feminina, com lacinhos. Toda menininha, entendeu? Então, eu acho que combina, gente. Combina com o tema. Eu acho que vai combinar super se a gente usar o vestido. Só se a gente souber usar o vestido, né? E logo colocando maquiagem pronta pra gente não perder tanto tempo. Gente, e eu acho também que eu não vou me aprofundar tanto nos cabelos. Eu acho que eu vou estar usando só esse cabelo que ele é muito lindo. E aqui, gente, já vamos colocar o nosso querido vestido que no caso é só uma saia. Porque a parte de cima, gente, na verdade é um vestido. Só que a parte de cima tava sendo reformulada. Enfim. Formulada não. Retrabalhada. Enfim, gente. Eu adicionei outro vestido. E olha só como ficou lindo. Eu realmente amei muito, gente. O que vocês estão achando? Pois me digam nos comentários qual foi a personagem que vocês mais acharam bonita. Essa tá muito, muito fofa. E também eu vou estar adicionando joias que eu acho super importante. É importante que nessa roupa tenha laço. Então vamos tentar, gente. Gente, eu não sei, na verdade, como que eu perdi tanto tempo. Eu fiz a minha personagem tão rápida. Eu cheguei já era tarde? Porque como assim? Eu perdi muito tempo. Pô, chegou a hora da votação, gente. E me digam o que vocês acharam da minha personagem final. Ela ficou assim. Eu acho que o vestido que eu criei realmente ficou muito fofo. Ela ficou muito fofa, gente. Vai, fala sério. Na verdade, só precisava de um lacinho. Na minha opinião, né, gente. Mas eu quero muito que vocês me digam qual personagem minha que vocês mais gostaram. A gente, infelizmente, gente, não pegou o pódio. Mas tá tudo bem. Elas ficaram simplesmente maravilhosas. E a gente ficou em último lugar. Olha que incrível. E vamos para a nossa próxima e última partida, gente. Que o tema é napolitano. Ou seja, eu acho que é o sorvete napolitano, gente. Ai, meu Deus. Eu amei muito esse tema, cara. Eu vou estar usando a maquiagem pronta. Porém, eu vou estar mudando algumas coisas da maquiagem. Pensando bem, gente. Nem fez sentido eu usar a maquiagem pronta. Mas, enfim. Demorou o quê? Um segundo pra colocar? Quero deixar a minha personagem tipo rosa e marrom, entendeu? Nossa, vai ficar tão legal, gente. E a parte branca do napolitano? Eu não sei se tem a parte branca. Mas, enfim. A gente tá usando vitíligo. Então, já faz parte, entendeu? Já tá muito legal. E eu também coloquei a sobrancelha vermelha... Ou vermelha... Daltônica aqui, ó. Coloquei a sobrancelha beige pra combinar, né? Com o napolitano. E eu acho que combinou super, gente. E agora eu tô colocando algumas partes rosa e outras marrom. E, gente... Eu tô gostando. Meu Deus. Tá muito legal. Eu ainda não sei como é que eu vou estar fazendo o meu cabelo. Mas, talvez eu use esse cabelo aqui, gente. O que vocês acham? Vocês acham que vai estragar meu look? Ou que vai ficar legal assim? Vamos estar colocando esse colar. Vamos aproveitar também e colocar esses cílios. E, gente, os cílios, eu acho que é a parte que eu mais amo que eu posso colorir. Então, acho que vai ficar muito legal. Gente, que incrível. Um morango do nada. Vocês viram? Vou pegar o sorvete e vou estar pintando da mesma cor, assim, do napolitano. Vou tentar, gente. Agora o vestido. E eu tô pensando, será que eu pinto de marrom ou rosa, gente? Acho melhor a parte de baixo ficar marrom e a parte de cima rosa. O que vocês acham? Vou colocar luvas. E também acabei adicionando uma florzinha. Eu acho que vou pintar de rosa ou de branco, gente. Ok. Tentei aqui fazer alguma coisa nesse vestido. Não sei se deu muito certo. O que vocês acham? Acho que se eu colocar essa blusinha aqui vai melhorar tudo. Então, eu vou estar usando ela. Vou estar somente mudando a cor rapidinho aqui das coisas que a gente tem pouquíssimo tempo, gente. Hora do desfile. Ok. Meu Deus, gente. Que linda. Eu achei ela muito fofinha. Muito fofa mesmo. Vou dar três estrelas. Eu vou dar uma estrela, gente. Eu não entendi. E chegou a nossa vez, gente. O que vocês acharam? Sim, eu acho que eu poderia ter feito muito melhor. Mas eu estava muito nervosa. Desculpa. Mas até que ficou fofinha, gente. Eu gostei, pra ser sincera. Ela não ficou feia. Vai, ela ficou um amor. E os vencedores são... Gente! Mano! Nossa, sério. Eu não esperava por isso. Não esperava mesmo. A gente acabou pegando o pódio de segundo lugar. Eu gostei muito desse desafio. Mas se vocês curtirem bastante, eu trago parte 2, se vocês quiserem. Mas foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.